Bola em jogo está valendo! É mais uma decisão do Fogão na Série D do Brasileiro! Tentando chegar no ataque pela primeira vez, a bola sobrando ali com a equipe da casa. A chegada ofensiva por ali, Neneka passa por ela, consegue afastar. Tentando passe pra trás, afasta a saga do Pantera. A sobra ainda é da equipe do craque, a abertura é feita na ponta direita. A marcação do Augusto Ramos, o chute é feito Neneka. Rodrigo Thyssen, aciona o Francis na ponta esquerda pra brigar com o zagueiro adversário. A disputa foi no corpo, o Francis reclama, o banco do Botafogo todo se levanta, reclama também da marcação do árbitro. Olha o Jardel tentando o gol do Botafogo, o Francis na sobra! Grande defesa faz o Gilberto, o goleiro do craque! Cruzamento é feito, agora o Augusto Ramos que corta. Vitinho. Manda em velocidade, agora o Daniel buscando o Francis pra brigar contra dois jogadores. Passou pelos dois jogadores! Olha o Francis, o passo é feito pro Guaru, pra marcar o primeiro gol, bola passa pelo Guaru! Empurrado na área, o juiz não marca nada! Era uma chance de ouro para o Botafogo, o Guaru não conseguiu dominar! Ia ficar na cara do gol, camisa 10, o Botafoguense furou! E aos 45 minutos, em pontos sem acréscimos, o árbitro põe ponto final no jogo, autoriza o árbitro! Começa o segundo tempo no estádio Genervino da Fonseca, aqui em Catalão! Aciona o Jardel, bola sobra ali com o Guaru. Vitinho, devolve com o Guaru, pode pintar boa chance pro Botafogo. Guaru, acertou o passe na área, olha a bola sobrando com o Daniel Borges! Ele bate em cima do Gilberto! A boa chegada do Guaru agora! O passe foi feito na grande área, passou pelo Vitinho, não passou pelo Daniel Borges! O passe é feito pro Fabrício, ajeitou pro Álvaro pegar de primeira e pega a mão na bola! Pra fazer o levantamento de perto na direita, Fabrício de cabeça! O levantamento é feito! Procurando o Jardel antes, o Gilberto Dudu pega a sobra! Ponto final! Aqui no estádio Genervino da Fonseca, o Botafogo conquista um bom resultado fora de casa, chega! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto